A gente tem várias concessionárias, tem patrulha diferente de atendimento, tem patrulha diferente de prato de atendimento, acho que a gente precisa principalizarmos por aquilo que teve a melhor performance. Tem me incomodado bastante, vocês vão ter um milhão de pessoas na cidade, sem energia, e hoje, na segunda-feira, tem um círculo difícil. Acho que isso trouxe até a região toda da linha, mas a gente sempre tem esse grupo aqui na capital. E eu conversava com os diretores, muito atenciosos, muito simpáticos, com relação a todo o esforço, com relação a esse atendimento, mas aí é hora que eu vejo as ondas concessionárias, falaram que na sexta-feira, concluímos 70% e no sábado 40%, aí a minha avaliação passou a mudar. A gente precisa melhorar e muito, e muito. Está aqui o presidente da CPEA, está aqui também o presidente da CPEI, da CPEI, da CPEI da Cidade, a relatora. Eu acho que a gente pode perceber que tem alguma coisa errada nesse processo todo, com nossos prefeitos aqui, nesse processo todo, mas, de certa forma, eu acho que o governador, o presidente da CPEI, SESLA, teve a energia elétrica, as concessionárias, nessa reunião, vão poder, com certeza, entender.